Nem sempre dá pra ser bom Sentir, ter que sofrer Dor, ter que sentir Nem sempre dá pra ser bom Quando não tá tão bom Dá pra fugir do pior Deve ser Tem que ser bem fácil Ela foi Buscar algum sentido Pro que não tá tão legal Talvez dê pra trocar Você tem que trocar um pouco E não sofrer por ter dançado Porque estar vivo já foi mais estranho Já foi mais estranho Já foi mais estranho Nem sempre dá pra ser bom Sentir, ter que sofrer Dor, ter que sentir Nem sempre dá pra ser bom Quando não tá tão bom Dá pra fugir do pior Deve ser Tem que ser bem fácil Ela foi Ela foi Buscar algum sentido Pro que não tá tão legal Talvez dê pra trocar Você tem que trocar um pouco E não sofrer por ter dançado Porque estar vivo já foi mais estranho Já foi mais estranho Já foi mais estranho Porque estar vivo já foi mais estranho Já foi mais estranho Já foi mais estranho Porque está vivo, já foi mais estranho Já foi mais estranho, já foi mais estranho Já foi mais estranho, já foi mais estranho Já foi mais estranho